Em outubro, o Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. O senador Assir Gurgax foi escolhido para analisar o acórdão do TCU. O parecer do senador Assir Gurgax contraria o do TCU e recomenda a aprovação das contas da presidente Dilma Rousseff em 2014. Apesar disso, ele faz três ressalvas. Essas ressalvas consideram que houve desacordo com a lei de responsabilidade fiscal, mas que nenhum crime foi cometido. Quando recebemos a indicação do Tribunal de Contas, mesmo por unanimidade, sabemos que houve uma questão certa, em algum momento, alguma questão política que houve a unanimidade por uma disputa que foi até a Justiça, mas nós temos, por outro lado, eu diria, as demais instituições que contestam o que o TCU está falando. Então nós temos que ponderar. Então nós analisamos todos os ângulos, todos os aspectos, mas nunca fugindo da nossa Constituição. Para o senador, não houve irregularidades com as chamadas pedaladas fiscais, porque desde 1994 o governo renova o contrato com os bancos públicos. Ele também argumenta que os decretos com abertura de crédito estão previstos na Constituição Federal. Esses decretos que aconteceram, tanto assinados pela presidente ou pelo vice-presidente, esses decretos estão autorizados pela LDO e pela LOA. É para fazer exatamente esta adequação com relação ao que acontece na economia durante o ano. Os restos a pagar chegavam a 227 bilhões de reais no final de 2014. O governo ainda não definiu como vai quitar a dívida. Esta conta, ela tem que ser paga e tem que ter um planejamento para isso. O que nós queremos é que haja um planejamento para que nós possamos equilibrar o nosso orçamento. Estão querendo acabar com a lei de responsabilidade fiscal. Isso é algo inaceitável. Nós da oposição vamos lutar contra, em defesa do Brasil. Para mim, não é nem a questão do mandato da Dilma. O processo de impeachment não depende disso. Da comissão mista de orçamento, o relatório deverá ser votado em sessão do Congresso Nacional, que deve acompanhar ou rejeitar o texto final. Os próximos passos são, as emendas podem ser recebidas até o dia 13 de fevereiro. O relator tem até o dia 28 de fevereiro para apresentar a versão final do parecer. Depois disso, a votação da comissão mista de orçamento pode ser feita até o dia 6 de março. Por último, o resultado da análise da CMO deve ser encaminhado à mesa do Congresso Nacional até o dia 11 de março.